Opa, meu amigo! Muita gente tá curiosa em relação ao empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Kleber, por que ainda não saiu? Por que você falou outro dia que talvez dia 10 e tudo mais? Porque tem banco, né? Tinha banco de fato falando sobre dia 10. Estou subindo esse vídeo no YouTube de fato no dia 10 do 8 e ainda não saiu. Tem banco dizendo dia 18. Por exemplo, o Banco Pan acaba mandando uma informação aí sobre o dia 18 do 8. Mas vamos explicar pra você por que ainda não saiu e por que talvez nessa faixa entre o dia 16 e 18 tenha uma boa chance da liberação do consignado do Auxílio Brasil. Eu sou Kleber Miranda, você tá no meu canal de educação financeira. A gente tem falado bastante sobre esse assunto aqui. A gente recebe muita demanda, tanto aqui quanto no Instagram, lá no arroba minha grana, sobre esse consignado. É uma novidade, é um assunto novo. A gente até fez um vídeo curtinho aqui falando que alguns bancos falando que ah não, não vou endividar a população fazendo esse empréstimo. Que engraçado, né? O banco vende dinheiro como, né? O Itaú, o Santander, o Bradesco. E a gente vai fazer um outro vídeo mais detalhado sobre isso, né? Os bancos escolhendo quem eles querem endividar, né? É brincadeira, né? É brincadeira. Mas vamos lá. Por que que ainda não saiu? A Dataprev, né? A empresa de processamento de dados aí da Previdência, precisa homologar tudo isso relacionado ao empréstimo consignado. E o INSS, pessoal, ele entra em maciça, que é o processamento da folha do INSS nesse período. E essa maciça é um período em que eles não fazem nenhum tipo de registro de consignado. seja de BPC, seja de consignado INSS, que também... Todos esses empréstimos mudaram aí a margem, modificou, né? Aumentou a margem, então o volume dos bancos aumentou muito. E a Dataprev não vai fazer nenhum tipo de homologação, nenhum tipo de registro nesse período da maciça do INSS. E essa maciça deve acabar lá pelo dia 15, 16. Então, existe uma boa chance aí de, no início da segunda quinzena de agosto, isso tudo ser liberado. E você também tem os bancos, né? A parte dos bancos, a parte operacional, de sistema. E aí tem um detalhe do Banco PAM e do Banco Safra que eu quero explicar pra você. Você sabe que o Banco PAM foi o primeiro aí a começar a pré-digitação. Então, o Banco PAM tem milhões de propostas, milhões de propostas. E o que que vai acontecer no dia que liberar? O Banco PAM vai ter alguma dificuldade pra pagar todo mundo no dia que liberar. Tá certo? Então, o Banco PAM vai ter dificuldade e talvez leve aí 2, 3 dias pra pagar todo mundo que já tá na fila. O Banco Safra é um banco mais jeitoso do ponto de vista tecnológico. Ele tem menos propostas, eu acredito. E o Banco Safra tudo indica que vai conseguir pagar mais rápido. O Banco Safra ainda tem uma outra vantagem. A taxa de juros é menor e ele libera um valor líquido pra você maior, beleza? Libera um valor líquido maior pra você. E você vai me acompanhando aqui nas ruas de Vitória, no Espírito Santo. Aqui é bonito pra caramba. Vila Velha também é muito bonito. Aqui é muito bonito. Você vai me acompanhando aqui, te atualizando das informações aqui do consignado do Auxílio Brasil. Tem muita gente curiosa, tem muita gente esperando. Então, você não depende só de um ministério. Você depende dos bancos. Você depende da data prévia, que já é outro ministério. Não tem nada a ver com o ministério da cidadania. E você sabe também que o valor de 600 reais começou a ser pago no dia 9 do 6. Olha aqui na tela o calendário de pagamento do auxílio de 600 reais do novo valor. E sempre é bom frisar pra você também que não está valendo ainda, beleza? Não está valendo ainda os 600 reais como margem para o empréstimo, tá certo? Só se ele se tornar permanente, o que ele ainda não é. O valor de 600 reais ainda não é permanente, por isso ele não pode servir de margem pro empréstimo. Tudo indica que em 2023, tá? No ano que vem, ele se torne permanente em 600 reais. Então, vamos lembrar aqui outras coisas. O cartão de benefício está pra sair. A margem de consignado do pessoal aumentou. Então, tem muita coisa nessa MP que virou lei recentemente. E a margem dos servidores públicos é uma nova MP que já foi pro Congresso Nacional também, tá certo? Quem acompanha a gente no Instagram sabe que a gente estava andando de Uber esses dias. E eu voltei a andar de carro, meu mesmo. Quem tem família, né? Tem dois filhos. É muito complicado ficar sem carro. A gente ficou aí praticamente um ano sem carro. Enquanto estava alugando carro, carro por assinatura, beleza. Mas depois que fica de Uber, o final de semana fica bem mais difícil. Voltamos a andar de carro e dirigindo e tudo mais. E tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente faz tudo pela família, não é mesmo? Então, o consignado está pra sair nos próximos dias. Os primeiros dias vai ser correria. Lembrar pra você que você pode fazer pré-digitação nos links aqui embaixo no Zap e na Consigui Mais. Você tem três opções, que é a Facta Financeira, o Banco Pan e o Banco Safra. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, no dia que eu tô subindo esse vídeo aqui, meio tremido aí, você não se importe, por favor. O Banco Safra é a melhor opção. Pode ser que venha outras melhores, pode ser que a caixa traga uma boa opção. Por enquanto, não tem. Tá certo? Olha que bonito que é vitória aqui no Espírito Santo, meu amigo. Olha que bonito que é vitória. Lembrar pra você que nós estamos chegando a 500 mil inscritos. Você pode participar se inscrevendo aqui no nosso canal e compartilhando o nosso conteúdo com os seus amigos. A gente vai fazer alguns sorteios aqui no Instagram. a gente vai fazer um away aqui, batendo uns 500 mil inscritos. A gente tá muito empolgado, muito animado. Você sabe que esse é o melhor trabalho do mundo, né? É muito legal fazer isso que a gente faz. A gente gosta muito e quando a gente leva a informação pra você, a gente faz uma coisa que a gente gosta muito. Tá certo? Aquele abraço e até o próximo vídeo.